E aí Nossa ela nem vai vir me eu acho ela deu o bleijo Ah esquece de virou em mim Ah Hahahaha Zero de ping Caramba mas ele não me viu Vou tentar ajudar o Jurex Hahahaha Hahahaha Jurex é uma palha de safe ainda Nossa perdeu o Jurex mano Nice eu acho que deu certo nossa tirada de túnel mano E aí E aí E aí E aí Ajuda Mano esse cara Puxou o donzinho de console Meu Deus A donzinho aí E aí E aí Susto, mano. Cala aí, Nuri. It hurts. Nossa, Pethins. NÃO! AAAAAH! 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 E... NOOOOO! Ay... Eu podia ter ido pra outra sala, a mosquê, mano. Ah, eu podia ter ele de novo Eu acho que esse cara não rusha não, mano Eu acho que Gamer, 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 nossa que massa É a Legion, a frente, velho Ah Cuidado, Zarina, cuidado F, Zarina, nossa Aqui, ó, Pov Claudete tá apertando o seu nariz Muito fofinha a Claudete fazendo Boop no meu nariz, mano Ele errou a subida Mano, ele errou por onde subia, velho Mano, ele tem addon de diminuir o segundo dash Do primeiro dash, no caso Tchau Tô tomando cuidado Que é isso, Guster? Morreu Morreu Insta Karma, mano Quiritinho Craft merecido a morte, mano Nossa, Cravinga, esse gen vai voar, mano Cadê ela, mano? Meu Deus, artista Inacreditável, mano Meu Deus, velho Que best totem of the game Não, 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 não Vou morrer o site É, aqui o portão Eu tô só te seguindo, mano Não sei onde é Não preste atenção Fiquei muito focado em ajudar o Hell's Eye Nossa, vamos, velho Tá, bota as plays, monstra Fiquei muito focado em Fiquei muito focado em Fiquei muito focado em ajudar o Hell's Eye 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 Fiquei muito focado em ajudar o Hell's Eye